Música A comissão de turismo da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o aumento no número de mortes de baleias na costa catarinense e a necessidade de fiscalizar as redes de pesca ilegais A mortalidade de baleias no litoral catarinense, a maioria delas resultado da atividade pesqueira, muitas vezes já se disse aqui ilegal Autoridades e especialistas no assunto também participaram da discussão O Tenente Coronel da Polícia Militar Ambiental falou sobre os conflitos entre a atividade pesqueira e a preservação da vida marinha Há um conflito defragrado sim, entre a necessidade da preservação da baleia, que é um animal ameaçado de extinção que tem proteção específica por lei, que ela é proibitiva a sua captura e a morte desses animais no nosso litoral No entanto, a gente tem do outro lado uma atividade pesqueira bastante desenvolvida no nosso litoral catarinense Então, realmente é um problema que a gente precisa enfrentar O coordenador do Instituto Anjos do Mar fez uma apresentação das ações realizadas pela organização e sugeriu um trabalho em conjunto para combater a pesca ilegal O gerente regional do ICMBio explicou que houve um aumento no número de baleias em Santa Catarina Isso tem muita relação com variações de temperatura oceânica e produtividade de crio, que é o alimento desses bichos Então, assim, é possível, pelos esforços conservacionistas passados e atuais, que sim, as populações de baleias estão crescendo Mas é possível também que essas populações estejam, temporariamente, neste ano, se aproximando mais à costa Não significa que ano que vem vai acontecer a mesma coisa Ao final do debate, o deputado Ivanates afirmou que a Comissão de Turismo vai receber todas as sugestões dos participantes sobre as ações que devem ser tomadas para combater a pesca ilegal Que é um grande passo em busca desse diálogo, dessa concentração de esforços Para que a gente possa enfrentar esse desafio Que ano que vem a gente consiga estar preparado Para quando chegarem os animais, se eles passarem por onde passaram, não fiquem aí enroscados E assim, é um desejo dessa comissão combater a pesca ilegal Ou seja, não fiquem aí O que vem a gente só pode entrar E aí Obrigado.